Oi amiga, onde você tá? Estou aqui no parque de diversões do shopping com o Rafa. E você? Tô aqui também. Tô resolvendo algumas coisas enquanto o Gustavo tá no cinema. Que tal um lanche com as crianças? Ótimo! Te espero na praça de alimentação, tá? Te vejo lá então. Shopping é tão prático, né? Quando esperava o Gustavo, passei no mercado, fiz as unhas e ainda fiz umas comprinhas. E eu que já até deixei o carro pra lavar. Mãe, tô com fome! Mãe sabe tudo, não é mesmo? Vamos lanchar? Cidade dos Lagos. Pronta para você.